Olá pessoal do canal do Salada, aqui é a Téia do Paraná Eu adquiri o curso do Salada e está aí o resultado Teve três leva de desova Estão aqui as pequenininhas, a coisa mais linda As crianças da mamãe, tem quíngue e carpa Tá bom? O link do curso está na descrição do vídeo Beleza pessoal? Como vocês viram aí no título do vídeo Infelizmente deu ruim aqui na nossa criação de quínguos galera Mais uma vez dando ruim aqui Como vocês acompanharam no vídeo anterior A gente teve que colocar a estufa Porque os ventivis estavam invadindo aqui a nossa estufa E comendo os alevinos de quínguos cometa, quínguos oranda Quínguos três rabinhos E hoje a gente fez a contagem para fazer o povoamento do tanque nova E deu ruim galera De dois mil alevinos que a gente tinha tirado Hoje a gente vai povoar o tanque lá de baixo Com mil e cem alevinos Mil e cem não amor Fala a verdade Mil e cem Não foi mil e cem Foi mil e noventa e nove Mil e noventa e nove Tá bom, mil e noventa e nove alevinos Galera, tá de bom tamanho, não tá? Fala a verdade Então o título do vídeo aí Foi só para chamar a atenção de vocês Porque tudo que acontece de ruim aqui no YouTube Que eu já estou percebendo É o que dá mais visualização Então já que é para dar visualização galera Vamos colocar título ruim nesse negócio Olha aí galera Os alevinos de quínguos cometa pegando cor Olha que pop Uns maiores, outros menores Mas mesmo assim dá para a gente fazer a povoação lá do tanque nova Esses daqui é os quínguos oranda Quínguos com três rabinhos E ali na frente estão as carpas koi E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a soltura delas também Vou voando mais um tanque E como vocês podem perceber galera É verdade o que eu estou falando Quando a gente coloca um título ruim no vídeo É o vídeo que dá visualização Quando você fala que as coisas deu certo Que é para você copiar a ideia Que não dá nada É um vídeo de autoajuda É um vídeo que é para você aprender alguma coisa Um vídeo para você abrir a sua cabeça E falar Não, isso aí dá para mim ganhar dinheiro Isso aí dá para mim fazer uma fortuna Isso aí dá para mim fazer uma rendinha extra Nas minhas horas vagas É um vídeo que menos dá visualização Então por isso Esse título que a gente colocou Para você que é corajoso Para você que acredita em você mesmo A gente tem um curso Que ensina você a fazer isso Ensina você a criar o seu peixinho aí na sua casa Seja ele para corte Seja ele para ornamentação Tudo nesse curso Vocês acompanham lá O link está aqui na descrição Beleza galera Hoje graças a Deus A gente povoou o Tanque 9 Com o 1099 King Cometa É mole? Bora lá Alguns ainda estão pegando cor Pode tomar aqui Olha aí Alguns ainda estão pegando cor Está vendo? Olha tem até um 3 rabinho aqui no meio Olha esse aqui Olha que lindo Olha aí Deixa eu colocar ele aqui Olha lá Ai que lindo É um King do 3 rabinho É o Uranda King do Uranda Então olha Esse daqui já vai para cá Olha Esses maiores aí É os da primeira dos ovos Esse daqui vem para cá Olha Você fala Olha Aqui Então galera 1099 Alegrino de King Segura aqui primeiro Com a mão aqui É isso aí Bom Vou pegar tudo aqui galera Daí eu já mostro Lá soltando para vocês Vai demorar um pouquinho Para a gente pegar É É King do hein Olha É King do King do demais Olha aí galera Dona Saladinha aí Vai soltar os bocudim Os primeiros ornamentais do nosso sistema Para você que está chegando agora Seja bem vindo ao canal de aquarismo Que faz de tudo e mais um pouquinho Esse é o nosso lago de 150 mil litros Aquela lá é a nossa caixa lotada de St. Peter Tilápia St. Peter Tilápia Rosa Para quem não conhece E esse é o tanque que a gente vai soltar as bocudas As bocudinhas Olha aí Bora lá Vamos lá Você faz as honras Vou com o maior prazer E aqui galera A gente tem Tilápia Gift Premium Ali Gift Premium Lá Gift Premium Tudo Gift Premium Esse tanque está vazio Não tem nada Por isso que a gente vai soltar os primeiros ornamentais aqui Os King do Cometa E esse tanque também está vazio Aqui Se Deus quiser Logo logo galera Vai vir as carpas Koi Se não vir as carpas Koi Vai vir os King do Cometa Aliás os King do 3 Rabin Também já está quase no ponto de cair nos tanques Arroa o Bitelo E aqui eu tenho 450 kg de Tilápia Gift Premium Só nesse tanque Dá certo não Né amor Não Dá certo não Olha a Nina aí Oi Nina A Nina e a Lili Vamos lá amor então Bora lá Solta Vamos fazer a aclimatação primeiro Cortar logo os bocudinhas aí Porque estão Galera Deu um trabalhinho mais ou menos Para nós pegar lá Porque eu tive que esvaziar a caixa Porque os bichinhos estavam Brutos hein amor Estavam Estavam Vamos lá Vamos fazer a aclimatação Como que é isso A dona Saladinha está aprendendo ainda Bora lá Fazer a aclimatação aqui E depois a dona Saladinha tem as honras aí Aliás vai ter as honras de soltar Os primeiros ornamentais Do nosso sistema de criação Então a dona Saladinha vai fazer agora a soltura Feita a aclimatação Soltando então 1099 King o Cometa No tanque 9 1099 1099 Vamos lá Pode soltar Soltando devagar É Olha aí que top galera E a gente começou Praticamente do zero Na criação de King A gente começou com 7 7 matriz Que foram 4 machos E 3 fêmeas E olha a quantidade de peixe Que a gente está soltando hoje no tanque Um tanque de 33 mil litros de água Tá aí As bocudinhas Logo logo vai fazer a alegria aí De um monte de aquarista E também Com certeza vai dar aquela Rendinha extra Que a gente está precisando também Né amor Com certeza E agora que passou um filme Na minha cabeça É né Desde quando a gente começou O projeto né É exatamente Quanta coisa aconteceu Muita coisa deu errado Mas muita coisa deu certo Exatamente É verdade É verdade E a gente só tem que agradecer Olha aí Com certeza Olha as bocudinhas aí E desistir Nunca Jamais Persistir sempre Persistir sempre Né Desistir jamais Olha aí Algumas pegando cor Outras ainda Tá pretinho Tá pretinho Mas é isso aí Agora caindo no tanque Elas vão crescer E vão engordar Vão ficar bonita Vão cair no aquário E vão ficar topzera Vai enfeitar E vai enfeitar a casa De muita gente Coisa mais linda Coisa mais linda Desse mundo Aí já foi Opa parece que um aí morreu Tadinho Aí essa sujeira aí Do aguapé Você joga pra fora Tá aí galera Então não foi 1099 Foi 1098 Porque uma Morreu Uma morreu É isso aí A primeira regra da vida É trabalhar com a arma Que você tem Fazer acontecer Com o que você tem Se você esperar Tá tudo perfeito Pra começar a fazer Acredite Você não vai fazer nada Os feitos do homem É aquilo que faz o homem Não é o que ele tem Não é a estrutura Que ele tem Os feitos São as atitudes São os atos Aquilo que te faz É aquilo que te define E é assim Que você vai ser lembrado Que você tem Vamos lá. Vamos lá.